Aqui é o André do Switch em Brasil, todo ano a gente se depara com essa pergunta Pô, vale a pena comprar o Switch agora, esse ano, 2023 e por aí vai Bom, a minha resposta é sempre a mesma Sim, sempre vale a pena comprar o Switch dependente do ano, tá? Mas eu vou elaborar um pouco mais sobre essa resposta E também vou falar um pouco sobre a possibilidade de novos consoles, etc E se você quer levar isso em consideração, no final o que importa é a sua decisão final, tá? Eu não vou falar pra você o que você tem que fazer Mas eu vou te dar todos os prós e cons de comprar um Switch em 2023, tá? Independente do momento, etc, porque enfim, vocês já vão entender, tá? Bom, independente de ter um Switch novo ou não Tudo que existe pro Switch continuará existindo, certo? Então, você tem o Breath of the Wild pra jogar, você tem o Super Smash Bros Você tem o Mario Kart 8 com um monte de pista extra da DLC Tem o Nintendo 64 Online, Super Nintendo Online, Sega Genesis Online Tem o dois outros jogos do Zelda O Link's Awakening e também o Skyward Sword Você tem o Pikmin 3, a Deluxe Você tem o Pikmin 4 que está por fim Você tem o Metroid Dread Você tem o Luigi's Mansion 3 que é um jogo fantástico Você tem Yoshi's Crafted World Você tem Donkey Kong Tropical Freeze Você tem o Super Mario 3D World by Buster Fury Você tem o Super Mario Odyssey Você tem o... Enfim, tem muito jogo Xenoblade Chronicles 1, 2 e 3 Enfim, só pra passar por cima, assim Você já tem um monte de jogo, tá? Esses jogos vão continuar existindo no Switch, beleza? Então, independente de ter um console novo ou não Você ainda tem uma biblioteca de jogos De jogos invejosa no Nintendo Switch, tá? Enfim, é invejosa mesmo É muito jogo bom Então, assim, né? Se você está mais preocupado com os games, etc Esses jogos vão estar lá pra você jogar, certo? Pô, André, mas eu estou pensando de investimento e tal Poxa, qual que é a chance de vir um novo console? Bom, o Switch, ele tem... Vai fazer, pelo menos em março desse ano Seis anos de vida, né? Geralmente, a gente vê uma troca de gerações No sétimo ou no oitavo ano, tá? Esse é o mais comum, né? O sétimo ou oitavo ano é quando você vê uma troca de gerações Atualmente, tá? O Switch estaria indo pro sétimo ano No ano de 2024 Onde ele poderia, sim, ser substituído por novo console Ou 2025, né? 2025 já é um exagero Mas, monetariamente falando, faria mais sentido Bom, eu já expliquei o porquê disso Mas um resumo pra esse vídeo não ficar muito grande 2025 seria um ano muito bom pra lançar o novo Switch Porque teria um novo Pokémon A gente sabe que as gerações do Pokémon duram dois anos Então o próximo Pokémon vem em 2025 Então, assim, né? A gente teria um novo jogo do Pokémon da franquia principal Provavelmente a gente teria um Mario Kart 9 Que deve estar sendo guardado Talvez um jogo novo 3D do Mario que está sendo guardado E, por que não, um port do Zelda Tears of the Kingdom, né? Então, assim O 2025 seria um ano muito bom Pra você lançar um novo Nintendo Switch Por conta que seria um ano que você começaria com Pokémon E a gente sabe que Pokémon vende muito console Então faria todo sentido do mundo Você atrasar o lançamento até 2025 Pra aproveitar aí um console novo Chegando com Pokémon, por exemplo Beleza? Bom, enfim Isso falando das possibilidades de lançamento, etc O mais provável que seja ou 2024 ou 2025, tá? 2024 o normal Porque são sete anos de geração 2025 uma questão mais mercadológica Porque a Nintendo poderia fazer mais dinheiro Com o fato de ter Pokémon no final do ano Beleza? Bom, então vamos voltar aí pro ano de 2023, tá? A gente sabe que um novo console está vindo Talvez daqui a um ou no máximo daqui a dois anos Como isso interfere no seu Switch, né? Bom, você pode estar pensando assim Poxa, quando eu anunciar um novo console O meu Switch vai desvalorizar Provavelmente vai Porque quando novos consoles são anunciados A geração antiga geralmente é desvalorizada mesmo Não tô aqui pra negar isso Essas coisas acontecem Mas, é que nem eu falei Se você pretende continuar com o seu Switch Você ainda tem muita coisa pra jogar O que vai depender da desvalorização do Switch Vai ser o novo console Se ele for retrocompatível físico-digital O que nenhum outro console da Nintendo foi até esse momento, tá? Você teria acesso a todos os jogos que você tem no Switch, né? Então, se você tiver a retrocompatibilidade digital Ou seja, todos os jogos que você compor no Switch Estariam no novo console E físico também funcionando Até então era só físico O jogo físico era retrocompatível O jogo digital, não Aí sim o Switch perde Absurdo o seu valor Porque agora Tudo que você tem no Switch Pode ser Adquirido no novo console Ou, né? Tudo que você tem no Switch Você pode pegar de volta no novo console E... E tudo bem, né? A gente sabe que isso vai interferir um pouco na... No valor do Switch de revenda e etc Nos próximos anos, tá? Então, isso é bem... Isso é bem aceitável Então, sim, né? A gente sabe aí que, infelizmente Por conta do... Enfim, por conta do novo console e etc Caso ele seja anunciado E ele seja totalmente retrocompatível O Switch pode vender o valor Se ele não for totalmente retrocompatível Ele seja só físico Por exemplo Aí o Switch passa a ter um valor Interessante, né? Porque agora as pessoas que têm jogos digitais Não vão poder continuar jogando no novo console Fora que a gente sabe que a eShop vai ser diferente Então todos os jogos que são disponíveis no Switch Talvez não estejam disponíveis no novo console Então o Switch ele meio que não perde um valor tão absurdo assim, né? Sem falar que, como o Switch pode ser desbloqueado E o novo console, a princípio, não poderá, né? Porque quando você lança o novo console demora um tempo, né? O Switch tem esse valor, assim, de ser modificável Coisa que o novo console não seria, tá? Então, puramente do valor mercadológico, tá? Do valor de dinheiro que você pode perder ou não com o Switch, beleza? Se o novo console for totalmente retrocompatível O fato do Switch ser modificável Ele ainda retém um pouco desse valor de mercado, né? Porque o novo console não será Se ele for apenas físico retrocompatível Isso pode alterar um pouco os jogos da eShop Então o Switch, por ter uma biblioteca bastante estabelecida, né? Com mais de 4 mil jogos Isso tem uma vantagem também para o Switch não perder tanto preço assim, tá? Então na questão de dinheiro Obviamente, a partir do momento que o novo console for anunciado A gente sabe que o Switch vai perder o valor Porque as pessoas vão esperar um novo console, beleza? Mas, o quanto de valor o Switch vai perder Vai depender muito do novo console Será que o novo console vai ser totalmente retrocompatível? Será que as pessoas ainda vão buscar um Switch Por causa do fato de ser modificável? E uma série de outras coisas, tá? Bom, levando tudo isso em consideração Vale a pena comprar um Switch em 2023? Como eu falei, o Switch ainda tem uma biblioteca de jogos imensa Que vale muito a pena ser conhecido Se você está pensando apenas Se você está preocupado apenas em perder dinheiro Talvez não seja o momento para você Porque muito provavelmente o Switch vai desvalorizar Em um ano no máximo, tá? Isso vai acontecer Agora, se você quer o Switch para jogar os jogos do Switch Então, nesse caso, sempre vai valer Porque os jogos vão continuar lá Independente de sair um novo console ou não, tá? Então, assim, por dinheiro Talvez seja o momento de guardar e esperar um ou dois anos Até chegar um novo console, tá? Por quê? Porque a gente sabe que o novo console deve estar chegando Faz sentido A gente está chegando naquele momento de transição e etc Beleza? Mas, se você... Não, eu quero um Switch para me divertir Eu quero jogar os jogos Eu tenho muita gente que tem um Switch Eu quero jogar com eles E eu quero aproveitar esse momento Beleza, vai atrás Busque o Nintendo Switch Eu acho que faz todo sentido para você, tá? André Beleza Eu ainda estou em dúvida Assim, eu não sei se eu quero perder o dinheiro Mas eu quero jogar o Switch Eu não quero esperar, talvez, dois anos Para talvez ter um novo console Ou um ano que seja Nada foi anunciado E eu estou afim de jogar os jogos agora e etc Bom Se você está afim de aproveitar os jogos agora Então, simplesmente, eu compro o Nintendo Switch Ah, tem alguma opção? Sim, você pode procurar pessoas que estejam vendendo O Nintendo Switch usado Muita gente acaba vendendo o Switch ou o Switch Lite Às vezes a pessoa comprou um Litex do normal E agora está vendendo o Lite dela Então, assim, você encontra o Nintendo Switch para vender Num preço bem acessível Principalmente o Litex, que é o só digital Só handheld, desculpa Ele aceita jogos físicos O Litex é que ele é só handheld Você só pode jogar no... Enfim, né? Levando na mão e etc Não tem contato com a TV Você encontra, assim, valores bem baixos Usado Às vezes até menos de R$100, tá? Desculpa Menos de R$1.000, não menos de R$100, né? Eu ia falar menos de R$100, enfim Você encontra ele usado, assim, até menos de R$1.000 Não é incomum, tá? Ah, então assim, né? Pô, se você só quer jogar os jogos do Switch O Lite pode ser a sua alternativa Que nem eu falei Ele não conecta na TV Mas ele pode jogar todos os jogos que o Switch tem Bom, quase todos os jogos que o Switch tem E ele é muito mais barato E usado você encontra ele por menos de R$1.000 Então não é um investimento tão caro, assim Igual o OLED ou o V2, por exemplo, tá? Essa seria a minha solução Pra você meio que ficar no meio termo Ah, vou comprar um usado Porque mesmo se perder valor Já comprei o usado mesmo Então ele já tinha perdido um valor de qualquer jeito E talvez você não perca tanto dinheiro assim, tá? Então a minha sugestão pra você Que talvez não se preocupe com esse tipo de coisa Você pode procurar alguém vendendo usado E etc. num preço bom Provavelmente você vai encontrar o Lite mais barato Então talvez seja a sua alternativa Beleza? Então é isso, gente Vale a pena comprar o Switch 2023? Vale Sempre valerá Porque os jogos vão continuar existindo E tem jogos maravilhosos no Switch Que sempre vão valer a pena serem jogados Independente do ano Pode ser 2030 Alguém vai me perguntar Pô, André, vale a pena jogar os jogos do Switch? Eu vou falar que sim, claro que vale Pô, você tem Zero Breath of the Wild Super Smash Bros Você tem Kirby Você tem... Mano, tem uma quantidade absurda De jogos incríveis no Nintendo Switch, né? Não vou nem listar todos Porque é muito jogo Isso que eu nem falei de Fire Emblem De Bayonetta E uma série de outros jogos Que conforme eu vou falando Eu vou lembrando Então, enfim Sim Sempre valerá Comprar a pena Sempre valerá a pena Comprar o Nintendo Switch Mas se você está com medo Com o Switch desvalorizar Talvez a sua opção Seja procurar um console usado Vou ficando por aqui Valeu, falou, um abraço Até a próxima E fui! Tchau 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 Tchau